Música E você que está filmando, com certeza está gostando, aceite meus parabéns E ooiêêê, ei, mais coisa melhor não tem, que festa de calvogada Dois laqueiros apoiador, tem tudo sem falta nada É Zé Carlos, mas aí não está fabricando coada Andressa, se teu olhar O jeitinho de tu falar Dá muito bem pra anotar Que quer voltar novamente Quando resolveu voltar Já tem outra em seu lugar Chegando tem que achar Tudo um pouquinho diferente Na cama que nós dormia Tá dormindo outra Maria E o amor que eu mais queria Chegou em mim de repente